Se Aladdin não tem escolha, coloque-a na fera. Ah, e faça isso antes na hora do lanche. Se você quiser que o seu gênio... Bom, você sabe, viva. Abra a porta, agora! Por que as pessoas fazem lugares iguais a isto? Não gostam de tomar o solzinho? Não! Vocês pegam a colheira. Vamos procurar o gênio. Não se pode mais descansar com toda essa rouqueira, Abu. Aladdin, você fez reforma? Não estou avisando. Eu tenho uma lâmpada. Como vai? Você deve ser novo na vizinhança. Desculpe. Qual é mesmo a sua espécie, hein? Ah, tá. Alguma coisa me diz que não estou mais em agraba. Aladdin! Hoje no programa, o seu monstro, vamos construir uma parede. Será que, por acaso, já mencionei que é uma parede mágica? A prova de monstros! É um papo a mágicas. Isso é novidade. E aí, meus pilotos, liguem seus motores! E aí, meus pilotos, liguem seus motores! Você já deve estar com a barriguinha cheia a essa altura. Uma dica, com uma comoderação, tá? Está perto. Ali! Ali! O que é isso? Fica calmo, está tudo bem. A gente não é mágico. Mas eu sou. Gênio, está a salvo. A salvo? Estou atrás de mim. Eu sou a sobremesa azul especial. Qual é, Gênio? Estamos aqui agora. Não vai acontecer nada. Gênio! Está acontecendo alguma coisa? Não! Não! Gênio! Ele pegou o gênio. Móbrido, gênio. O bicho comeu ele. Ele já foi? Gênio, você está bem? Estou, mas ele disse que o gênio tinha.